Oi pessoal, como é que tá bom? Salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Marcelo Apontes aqui, mano, chegando pra trazer mais um videozão de Free Fire e já estou aqui com a nova atualização, galerinha já atualizou a galera é do Game Loops que tá perdido aí na atualização, galera eu vou tá gravando um vídeo em breve aí, eu acho, tá? Mas é só, se você não conseguir, mano, tem uns vídeos meus aqui no canal é só você pesquisar e que você vai achar, beleza? Galerinha, vamos falar aqui a respeito da atualização essa skin que vocês estão vendo aqui é uma skin nova, tá? Talvez você não sabe que ela chegou, tá? é uma skin muito da hora eu gostei muito muito bonito essa skin como que você faz para pegar ela você vai pegar essa skin basta você vir aqui ó na loja você vai entrar aqui ó nessa parte aqui onde tem a troca de tokens aqui eu coletar e você vem aqui ó em token FF ela tá aqui tá a minha não tá parecendo que eu já coletei mas essa skin aqui ó esse cabelinho bem da hora aqui ó ornata beleza aqui ó ruim verde para se que snake bacana tatuagenzinha ali ó da hora essa skin você vai coletar custa 50 50 é tokens cada cada peça eu já não tava a gente eu já peguei ela toda gostei desse óculos e bim da hora show de bola né outra coisa galera como que você vai coletar o seu bastão né mano esse aqui é uma outra novidade também que chegou hoje como que você vai coletar o bastão aqui mano basta você entrar é do Cristiano Ronaldo do Cristiano Ronaldo né você vai aqui nos eventos tá você vem aqui no onde que é mesmo deixa eu lembrar aqui calma aí cara é porque ele aparece o banner quando você entra cara tá deixa eu ver onde é que tá aqui é na hora que você entra que aparece agora aqui dentro deixa eu ver onde é que tá mano notas da atualização que que mudou o que tem aqui que não mudou né ainda no fire quando aqui em eventos cadê meu deus onde que tá do uso é nos anúncios vamos aqui galera não é assim ó e não tá do troca de token troca de token extreme power é mano o outro jeito mais fácil que tem que você conseguir aí é você se você já entrou e não achou mano reinicia seu free fire eu vou fazer isso aqui porque eu não achei ali ele tá vindo um banner quando você abre o free fire que aparece o banner tá então vou tá abrindo aqui o free fire novamente para tá mostrando enquanto você já vai deixando aquele like não hoje o cedo galera eu fiz uma live aí mostrando as principais atualizações eu acho que ela vai estar disponível aí para vocês assistir se tiver disponível colocar no cardzinho aí no na linha para vocês entrar beleza para vocês verem o que que mudou o que mudou eu fiz eu acho que eu fui um dos primeiros cara a entrar no servidor então eu tava até todo bugado quando eu entrei mas agora já tá atualizado né belezinha mudou uma coisa aqui mano também no pacote ali já vou mostrar ali eu chego esse pacote anjo cibermético né a partir de hoje eu não vou pegar esse pacote não porque eu achei horrível é uma skin reformulada que eu já achava essa skin feia e ainda veio agora ela reformada agora que não é mesmo vou guardar meus títulos essa fé com certeza o próximo diamante aqui olha eu vou pegar porque eu tenho mais cinquenta títulos né mas que a garena me zoe né recarga do toque em super loja do desejo atualização chegou aqui ó coletar né você vai coletar esses aqui ó dois tiques arma royale e três tiques de diamantes vai coletar só clicar aqui para você coletar e aqui tá falando as novidades né o cs4 ranqueada quarta temporada ainda não tá disponível hoje dia 7 somente a partir de amanhã a primeira arma de empunhadura dupla que a vexor tá espalhada pelo mapa tá fácil até de encontrar ela novo itens fogo de artifício e caixa de som esse fogo de artifício e caixa de som você encontra ele no modo treinamento tá lá no treinamento você acha ele evento operação crono né que chegou também e o novo personagem crono que ainda não chegou cara tá ainda não tá aqui ainda não chegou ainda mas em breve acho que vai estar na loja aqui que você vai coletar a colaboração global para você clicar em mais info ele vai redirecionar para cá tá o personagem e aqui você vai estar colocando o seu bastão né quem acertou aí ó sabe sim coletado bonitinho aí você vem aqui compartilhar se você quiser compartilhar né e mandar aí para os seus amigos beleza então é aqui vamos entrar aqui de novo você entra aqui vai estar aqui o botão só para você compartilhar e pronto e se você quiser mandar peças para quem tá faltando é só você vir aqui presentear e marcar a peça que você quer que vai ser gerado um código né que eu coloco tá muita gente não tem essa peça aqui mana do meio então eu vou mostrar aqui o código para vocês se queres usar só vocês pausar o vídeo e usar esse código aqui que vai estar funcionando aí para você também beleza é operação crono o mundo está mudando quando você clica aqui em cima antes não tava dando agora apareceu isso aqui ó o mundo está mudando 13 de dezembro é o dia que vai ter a próxima atualização onde vai chegar um novo personagem com certeza aí muitas coisas né em breve contagem regressiva 17 horas e 10 minutos para abrir isso aqui e aqui tá faltando um dia aqui ó é que são essas aqui ó o evento não começou aqui tá faltando dois dias três dias beleza para tá chegando essas atualizações aqui para mostrar o que que vem ali por enquanto ainda não tá mostrando nada fechou vamos ver o que mais que tem aqui por enquanto é só isso cara então é isso você quer ver o que que mudou aqui certinho armas vamos aqui deixa eu só ver aqui rapidão deixa eu equipar meu bastão aqui armas de contato tá aqui o bastão bastão do crono aí mano ficou legal hein bonitinho né vários youtubers estavam usando esse bastão agora tá usando agora e aí ó e aí o meu machete minha catana a tendoca a lua sangrenta e também tem aqui em toca aqui né em do que é aqui porque as pessoas tem que chegou que que eu tô mostrando no nome beleza e esse bastão aqui não dá de mostrar no lobby é bacana se desse mostrando no lobby né mas tá de boa então é isso galera esse é o vídeo só para mostrar como você pega essa skin e como você coleta aí o seu bastão beleza gostou da like aí se inscreve no canal ativa notificação para você não perder e logo mais à noite tem live e aí quem sabe a gente faz uma sala premiada então se inscreve e ativa notificação para você não perder esse vídeo valeu galera ficou ficando por adeus fui fui